Fala galerinha tudo bem não se assusta com esse modelo de suporte é bem fácil de instalar a gente vai estar instalando esse suporte aqui ele é de 14 a 56 polegadas certo é o articulado quando vocês verem essa quantidade de parafuso não se assusta ele é bem fácil de estar montando a gente vai primeiro montar ele vai trazer a tv está lá na tv logo após a gente vai estar lá hoje ele em um painel não vai ser na parede vai ser diretamente no painel vocês vão poder tá vendo como que faz a instalação no painel sem correr risco desse painel tá caindo correto então vamos fazer primeiro a montagem dele na tv fazer a instalação desse suporte na tv logo após é bem fácil de estar instalando ele aqui no painel a gente vai começar aqui como o suporte é novo ele vem ainda totalmente sem nenhum parafuso então vamos pegar peça por peça aqui são os braços certo são quatro braços dependendo da distância dos furos aqui a gente vai fazer a instalação corretamente então vamos trazer primeiramente essa peça bem para o centro essa peça aqui ela vai vir essa franja e essa parte aqui basta subir só basta subir ela aqui ó e colocar essa parte aqui dentro do parafuso ó o parafuso vai ficar nela logo após a gente irá colocar uma porquinha aqui para a sustentação já para estar garantida essa peça no local correto olha só feito isso essa peça não irá mais cair porque ela ela tá encaixada aqui ó não tem mais para onde ela tá caindo logo depois a gente vai apertar claro só para mostrar para vocês então essa tv tem um furo aqui outro aqui e os outros dois aqui a gente irá usar essa parte aqui ó mais retinha mais compridinha o lado da tv essa parte que é a bolinha aqui a gente que a gente põe aqui certo então vamos fazer isso logo depois é que a gente vem com os parafusos não põe os parafusos ainda vocês tem que saber onde que é cada furação para ficar certinho no caso vamos ver aqui ó esse precisa subir para cá ó olha só ele é bem facinho agora está na primeira aqui tá aqui ó o outro está aqui então agora a gente já fez isso a gente vai pegar os parafusos e vai fazer isso aqui ó prontinho colocou os parafusos aqui a gente faz isso agora porque a gente já sabe onde que é eles agora só vim agora depois que nós colocamos colocamos o parafuso e a porquinha no meu caso eu vou apertar com esse bico mas vocês podem estar utilizando aí estando eles todos apertados aqui no caso agora a gente vai procurar qual que é a medida da tv porque mesmo assim vai vir várias medidas no caso aqui eu estou instalando uma 49 polegada então dessa 49 polegada foi esse parafuso aqui vou procurar os outros são aqui os quatro parafusos no caso aqui eu vou instalar com a parafusadeira mas você pode estar utilizando a chave philip olha só vai chegar no ponto certinho ó eu ainda não apertei esse parafuso totalmente porque eu preciso que tenha movimentos o suporte para poder estar encaixando os outros parafusos só logo após que eu tiver ele certinho no local correto que eu volto e aperto todos os parafusos no ponto ele está aqui no local correto está fazendo a função correta certo aqui já está no ponto a outra toda parte ele já vai vir desse jeito montado certo então basta fazer um teste aqui ó ver se dá certinho o parafuso daqui vai ser esse certo olha só ele vai vir aqui esse suporte ele é muito fácil de estar instalando muito fácil mesmo olha só prontinho ele já está instalado na tv só que no caso o que que a gente vai fazer a gente irá instalar essa parte aqui diretamente no painel logo após quando tiver instalado o cestinho a gente vai e só encaixa a tv coloque esse parafuso aqui solto aqui vem com essa porta aqui e aperta aqui a tv de vocês está instalado mas como eu vou instalar lá no suporte para saber o centro certinho onde eu quero minha tv o centro certinho dessa tv é aonde está essa peça aqui esse suporte aqui no caso o centro dele vai ser aqui ó então o que que acontece ó vocês vão fazer isso ó virar ele pro lado totalmente fechar ele vocês percebam que essa peça aqui ó tá retinha aqui então é bem fácil que é o centro da tv Otacílio mas se eu colocar um pouquinho torto não importa porque a tv quando é em suporte articulado ela tem esse movimento vou mostrar a vocês e vou mostrar como que eu faço a instalação em um painel não na parede então a gente vai fazer essa instalação aqui diretamente para vocês verem como é bem fácil de instalar eu tenho esse nível a laser certo esse nível a laser aqui ele me permite olha só vocês estão vendo a medida lá certo então eu poderia instalar com esse nível para dificultar aí mais a vida de vocês mas olha com que que eu vou instalar esse painel certo eu vou utilizar um pedaço de papelão só de verdade eu vou arrancar um pedaço desse papelão aqui não é por falta de nível porque eu quero que eu quero que vocês aprendam a instalar aí certinho então a gente não vai usar nível para dificultar a vida de vocês correto então como que a gente vai fazer olha só vamos por aqui certinho na tv para que vocês vejam não quero dificultar a dificultar a vida de vocês olha só coloco o primeiro pedaço aqui ó retinho do lado agora vem risco do outro lado aqui ó risco aqui e aqui risco aqui é o tamanho da tv então aqui é o meio da tv bem no centro nesse centro aqui então temos aqui ó o tamanho dela e aqui o centro dela esse é o primeiro ponto com essa medida aqui que nós temos ó tamanho da tv a gente vai vir no painel aqui ó olha só a gente vai medir ó vai tomar o painel quase em cima então eu já sei que aqui é o centro da tv ó pode riscar ó a tv aqui é o centro bem corretamente da tv certo então o que que acontece aqui é o centro agora a gente vai precisar saber o tamanho dela a altura que ela vai ficar que vocês aprendam a fazer certinho aqui é a ponta do papel aqui é o tamanho da tv agora vamos diretamente para outra ponta aqui ó aqui ó aqui é a outra ponta ó que é o tamanho da tv certinho a altura dela e aqui ó bem no meio é o centro então vou até rasgar aqui para vocês verem ó então ó tem o tamanho certinho e aqui é o centro dela agora vou levar lá no painel aqui ó aqui ó aqui é esse espaço aqui na tv agora vamos para o tamanho dela eu quero que ela tenha o mesmo espaço aqui que ela tenha o mesmo espaço aqui sim ela fique bem no centro então ó tendo aqui já ó eu vou fazer o segundo risco aqui ó aqui ó aqui ó aqui agora vai ser o centro realmente ó pode fazer um x pode ser bem riscado mesmo olha só como eu já sei onde é o centro dela onde que eu falei para vocês que é o centro do suporte o centro do suporte é essa peça aqui ó bem no meio vou levar ela diretamente ou bem no centro do x o que que eu vou fazer com essa informação eu vou simplesmente outra coisa que ninguém quer que vocês saiba dá para instalar esse painel utilizando dá para instalar esse suporte utilizando somente esse parafuso ó não precisa muita frescura esse parafuso aqui você já consegue instalar então tendo essa medida o que que a gente vai fazer a gente vai virar e colocar esse parafuso com ruela bem no centro olha só pronto pronto está bem no centro certo agora vamos voltar e fazer aqui a medida corretinha olha só agora eu venho comigo por que que eu só venho agora comigo porque ó eu tenho esse movimento aqui tá fixo já mas eu tenho esse movimento então agora tá 100% no nível olha só estando 100% no nível eu vou vir com esses parafusos aqui ó tá seguido tem que ver esses parafusos virem a cair minha televisão garanto a vocês que não é porque eu tô aqui bem longe instalando a televisão e já estava em bastante televisão nunca nenhuma caindo e aí olha só como foi bem fácil de instalar a gente não teve dor de cabeça alguma para estar instalando esse modelo de suporte o articulado. Primeiro eu vim instalei na televisão, certo? Olha só ficou desse jeito depois eu vim, instalei o primeiro parafuso no meio, pra que esse parafuso me possibilite a estar fazendo esse movimento, depois eu coloquei esse. Mas agora ainda vou mostrar um segredo a mais pra vocês a gente vai retirar ele de novo e vai colocar usando cola Tec Bond aí aqui não arranca nunca mais então vou retirar ele de novo pra algumas pessoas que ainda mesmo sabendo que esses parafusos aqui dão sustentação realmente não tem perigo de cair, a gente vai retirar eles outra vez e vai mostrar outro jeito pra você estar colocando pra não ficar com medo de cair. Mas é certeza fazendo só nesse jeito ele já não tem medo algum de cair então a gente vai retirar aqui todos os parafusos novamente aqui, como vocês podem ver aqui é o centro do suporte que a gente colocou e ele vai ficar com esse espaço aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai usar essa cola Tec Bond aqui ó, só passa pouco pra não tá manchando o painel do cliente, porque senão aí fica ruim, né. Então a gente vai passando aos poucos quando voltar esse suporte para o lugar, mesmo se eu tirar todos os parafusos esse suporte não arranca do painel então tem que ter certeza que não vai mais estar arrancando ele do painel vai ficar um serviço bem feito, mas porém não retira mais. Aqui tá passado já certinho não esquece de tampar a cola pra não tá danificando o mal do cliente agora a gente vai voltar, ó faz novamente o mesmo processo agora iremos voltar com ele, ó colocar no mesmo local, primeiro no meio não pode ser primeiro dos lados olha só parafusou o meio não precisa ser tão rápido também porque ela não dá pra ser tão rápido olha só e prontinho tá instalado novamente só que agora não sai mais mesmo se retirar esses parafusos daqui 10 minutos pode retirar todos os parafusos que o suporte vai continuar aí fixo então desse jeito não tem perigo desse suporte estar arrancando só que agora a gente precisa pôr um reforço aqui, ó num painel a gente vai precisar passar toda a fiação primeiro depois vem e coloca o reforço aqui por ser uma TV instalada num painel vai precisar fixar a parte de baixo na parede do painel pra ele não ter esse movimento certo? se passaram 10 minutos aqui da hora que a gente instalou tá aqui, ó retirando todos os parafusos certo? não tem um parafuso aqui olha o movimento não precisa dos parafusos mas vou colocar de volta certo, pessoal? então, eu quero que vocês entendam aqui, ó vocês vão virar esse pra esse lado, certo? aqui é o centro da TV ele tem que fazer esse movimento e o centro vir pra cá se por acaso vocês puxar pra esse outro lado vou puxar aqui, ó olha só se levar essa parte pra esse outro lado na hora de pôr a TV certinho num local essa peça vai ficar aqui no centro também correto? então, esse é o jeito certo pra que a TV fique bem no centro do painel é deixar essa parte aqui retinha aqui se deixar um pouquinho assim, ó a TV vai ficar fora e essa esse modelo é somente mesmo pra quando vocês quiserem fazer um movimento sempre que voltar à TV não esquece de pôr ela assim o que vocês quiserem fazer finalizamos aqui a instalação desse suporte olha como ficou show de bola não é porque foi eu que instalei não mas olha como ficou aqui no caso o cliente quer que essa TV fique desse jeito para que dê acesso ele tá assistindo da cama, certo? mas também ele tem o escritório dele aqui, certo? muitas das vezes ele vai querer virar essa TV para cá olha só olha como fica bem fácil então a gente instalou já certinho pra que ele também tenha esse acesso isso que é importante e também caso ele queira assistir no meio mas aí a pergunta é Otacílio mas por que instalou no painel se fica fora não se eu puxar essa parte para cá e essa parte para lá ele vai ficar bem no meio e outro detalhe que eu queria mostrar a vocês se por acaso essa TV na hora que vocês instalar ela ficar meia caída vocês podem ver que ela tá retinha se ela ficar meia caída e aqui tem um regulador aqui é o primeiro estágio aqui é o segundo e aqui é o terceiro basta tá fazendo isso e soltando lá naquele estágio lá naquela frecha que a TV vai ficar retinha então vou repetir de novo para tirar a dúvida vocês podem ver que ela tá um pouquinho torta porque eu tirei do primeiro que tava bem aqui coloquei aqui bem no meio e também tem o terceiro para que ela fique mais reta e agora eu vou fazer o seguinte para que vocês vejam vou puxar esse todinho para cá aí vou levar esse para lá olha só vocês estão vendo do jeito que vai olha como ficou agora ficou a TV como se fosse instalada em um painel normal como se ela não fosse num suporte articulado certo olha como que ela ficou ficou bem próximo porque a gente fez a curva certinha lá dentro tem que aprender fazer a curva certinha que aí ela fica bem próximo mesmo do painel igual fosse um suporte normal olha o que a gente fez também a gente está finalizando aqui a gente escondeu aqui os fios como vocês podem ver não tem fio nenhum mostrando na TV mas para isso a gente tem uns detalhes eu fiz um furo aqui com a serra copo bem no telefone telefone cobre olha a quantidade de furo que a gente fez lá a gente está terminando esconder os fios e também tem essa régua aqui essa régua tem cinco tomadas aqui de frente cinco tomadas aqui embaixo certo e ainda não para por aí olha os aparelhos estão todos ligados aqui do jeito que a frente ela é a traseira aqui tem cinco aparelhos ligados vocês nem conseguem ver os fios também além disso tudo ainda tem mais uma tomada de frente e aqui é o glue olha que legal agora põe o dedo olha aí vai distrair um pouco né para não ficar olha lá põe o dedo colocou a mão o raio procura então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou não se esquece se inscreva aí no nosso canal não esquece de apertar o sininho para sempre que tiver vídeos novos vocês serão os primeiros a ser notificados e olha como essa tv ficou show de bola aí instalada do jeitinho certo da maneira certa e até o próximo vídeo o Legenda Adriana Zanotto